Eu não quero conversar, eu quero desligar e terminar Eu tô, inclusive, eu preciso pensar, deixa eu, eu vou desligar, tchau Desliguei Caraca, galera Ele tá acreditando demais, gente Meu Deus do chão Tadinho, eu fico com dó Porque ele tá lá, tá me mandando mensagem Galera, 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 seguinte Eu acho que eu tô sofrendo uma invasão Nesse exato momento, exatamente Na verdade, eu sofri essa invasão Eu acho que o encapuzado entrou aqui no quarto onde eu tô na praia Pra quem não sabe, eu tô na costa de Sao Ip Tô na praia, a gente tá gravando um filme Inclusive, é o filme do Zap Eu não queria nem falar sobre isso, mas pode ser que isso tenha a ver um com o outro Eu vou explicar mais tarde, vocês vão entender Ah, Brenner, aquele parece um tubarão, Brenner Brenner, sai daí, Brenner Brenner, sai daí, Brenner Brenner, sai Brenner Sai daí, Brenner Tem um tubarão ali, Brenner Sai Sai Corre, Brenner, sai daí Você tá falando sério, eu não tô brincando com você não, mano Ô, fala aí pra você entrar que tá com o negócio da bandeira vermelha ali, Brenner Pra vocês verem melhor Cheguei aqui no avião já Agora só esperar o resto da galera chegar E estamos voltando pra Belo Horizonte Exatamente Depois de uma viagem longa, produtiva Agora basicamente Vou voltar pra casa, né? Naldão tá aqui também Naldão, você senta do meu lado Se não for do meu lado, você pode sair desse avião Você tá na janela Então pode ficar à vontade Quer ir na janela? Eu gosto Essa área é seu, sou eu Cadê? Meu Deus Como ele é mal Então vai, né? Passa aí Meu Deus do céu Como é que você tá passando aqui? Puxa senhora Raspou o tênis em mim Ô, se você sujar meu tênis, a gente vai brigar, Brenner Ah, você que tá sujando o tênis Escutando o tênis branquinho Você que tá sujando minha bermuda com seu tênis feio aí Deixa eu fazer um segredo, Brenner Hã? Você é um cara muito gente boa Você até tem um problema Hã? Você fica pisando no tênis dos outros Ah, eu não faço isso com frequência Não, não faço não, papai Vamos lá Eu queria ir na janela, mas... Deixa de vídeo Na metade da gás, deixa de cima A gente vai trocar no meio da viagem? Sacanagem Enfim Daqui a pouco a gente volta Gente, só mostrar pra vocês, olha só A gente vai pegar uma tempestade no avião Você tem medo? Cara Chuco com o avião Eu fico realmente com medo Não funciona, né? Mas por isso que eu prefiro dormir a viagem inteira Boto fone e durmo Porque aí eu não vejo nem passar o tempo É, é o jeito, viu? Porque Nosso voo já atrasou Por conta dessa chuva Então a gente já tá vindo Atrasamos duas horas, né? É porque tava chovendo muito forte, né? E não autorizaram a decolagem É Aí agora autorizaram Só que assim, por mim eu esperava um pouco mais Pra chuva passar cada vez mais Mas tudo bem Vai dar tudo certo Entendeu? Vai dar tudo certo Quando chegar lá em BH Eu volto com vocês E... O nome de Jesus vai dar tudo certo Galera Acabamos de pousar O que você achou do voo? Ô mano Eu não sei o que você Você ficou com medo? Tem uma turbulênciazinha Que me deu um barulho nisso Que me deixou um pouco com vontade Galera, acho que esse foi um dos voos mais tensos da nossa vida Quando a gente foi subir o voo Deu um barulho Eu não sei se era na roda Que canon Ou alguma coisa Deu tipo um batidão E a partir daí Eu fiquei tenso o voo inteiro, mano Meu Deus do céu Mas... Deu tudo certo Não sei se vocês vão conseguir ver Mas a gente já pousou Já tamo aqui andando no aeroporto O avião deve tá indo pro lugar onde ele vai estacionar, né? Parar pra gente descer Mas nossa senhora Foi um voo intenso, galera Tenso Vocês não tem noção O tempo tava muito ruim Muita nuvem fechada Nuvem pesada A gente passa no meio delas Turbulência demais Barulho demais no avião Eu não sei se é normal Mas foi bem tensa Mas tudo bem Deu tudo certo Chegamos E agora sabe o que eu vou fazer? Hã? Eu vou reencontrar a Natália E eu vou reencontrar a Aninha Ela tá morrendo de saudade de mim A Aninha também? Tá morrendo de saudade de mim também Olha que coincidência É galera Elas tão morrendo de saudade da gente O que você vai fazer com você encontrar ela? Eu vou dar um abraço nela Vai levar ela pra jantar? Levar não Mas eu acho que eu vou pedir um negocinho diferente pra comer O que você acha? Ah, eu tava querendo Se der, levar ela A Aninha pra comer num lugarzinho diferente, né? Romântico É como se fosse um jantar de boas-vindas de novo Na casa É isso mesmo Vou esperar parar direitinho aqui E aí daqui a pouco eu volto com vocês Galera, cheguei aqui em casa E eu vou fazer uma surpresa pra Natália Ela não sabe que eu cheguei Vou ver a reação dela Depois de muito tempo longe Agora quem é? Sou eu Não Vamos lá Abre Mô, peraí Oi Eu tô de pijama Não tá feliz em me ver? Eu tô muito feliz pro velho Mas eu tô de pijama Por que você não avisou? Você não respondeu Eu cheguei gravando pra você Você nunca mais respondeu Pra ver sua reação Sua reação tá sendo tão tranquila Eu quero ainda dar um abraço em você Eu assistei Meu amor Lindo Quanto tempo, meu amor Gente, ele não ama Tá cheirando diferente, novo Tá com cheiro de coisa Não, eu tô sentindo um cheiro diferente Mas não sou eu, não De embalagem nova Meu Deus Meu Deus Os filhos Os filhos Estão felizes por me ver Deixa eu ver eles Eu tenho que abrir e vê-los Ai, meu Deus Ei, filhos Ai, meu Deus do céu Quanto tempo Eu não vejo vocês Nossa Senhora Ei, amor Ei, Daddy Ei Ei, Mike Ei, filho Quanto tempo Papai não tava aqui Papai ficou um tempão fora Meu Deus do céu Ted 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 Psss, 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 psss Nossa Senhora, entrou lá de baixo Ai, meu Deus do céu Ai, gente Enfim, cheguei em casa Agora eu vou curtir um pouquinho aqui Ó, a gente vai pedir uma comida O Renaldo falou que vai com a Aninha sair pra jantar Ai, sério? Eu sabia? É, é A gente vai então Ah, vamos pedir uma comida aqui em casa Eu tô aqui pra sair de casa hoje Também tá cansado A gente assiste um filme, uma série Né, galera? Enfim, gente Essa foi minha viagem Amor, eu tenho que te contar da viagem Foi extremamente tensa Você não tem noção Sério? O que que foi tensa? Não, o voo Ah, não O voo eu imaginei Você me mandou um negócio simplesmente de chuva Eu também tô chovendo Eu tô super preocupada Eu também tava gravando um vídeo aqui, inclusive Pois é Assim, tava bem tenso Começou a fazer uns barulhos no avião e tudo mais Inclusive, depois que a gente pousou Deu um barulho como se a... Naquela parte onde ficam as malas Tivessem aberto E começou a dar um barulizão de vento entrando Eu fiquei morrendo de medo, entendeu? Eles dois tão brincando aqui Enfim, galera, é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Esse foi o registro da nossa volta Na nossa cidade De casa E enquanto eles brincam aqui Eu vou finalizar Beijo, galera É isso, tchau Tchau Tchau